E aí galera, aqui é o Bicinzo, aqui mais um episódio dessa série de divulgação de server de Antônio, eu estou no amperagegame.com, a porta é 25444, que é a padrãozobes, que eu estou aqui com a gente, e aí a gente? Fala aí galera, a gente foi lá na área e a nóia. Cara, sua cara é muito estranha quando eu estou na nóia. Você está na nóia ainda? Estou, agora passou. Mas é uma cara estranha ainda. Vamos aqui para a cidade, o que você tem de bom, hein? Nada, morri com todos os itens bons que eu estava. Galera, ele acabou de morrer com uma marreta. Uma marreta, uma pistola cheia de bala. Merece morrer de novo. Ah, mas o cara pegou de surpresa lá, eu estava tentando matar os zumbis. Surprise, motherfucker. É, mas meu Deus. Tem que machadada na cabeça, foi metade da minha vida e o restante foi no sangue mesmo. Eu pensei que tinha um cara ali, mas eu acho que eu errei. A gente ia batendo e atirando, né? Eu estou toda bala, é o... É hidrômetro, não é o nome daqui, eu sei lá. Deve ser. Nada de bom aqui. Não, aí eu já passei, eu acho. Aqui tem uma sopa aqui, ó. Se veste aqui, se despida. Ah, demorou, tá frio. Então eu fiz marinheira, só vou pôr laranja aqui. Deixa eu ver o cara laranja. Aí o pessoal me acha com mais facilidade. Ah, tá. Melhor. Ó, passa... Não vai ver não. Não precisa passar na pizzaria, mas... Não tem nada lá? Tá sucesso. Vem pra cá. O que é isso aqui? Esse caso aqui. Tem uma bala pra label, label. Um carro pegando fogo. Madeirinha. Vai aqui, ó. O que você achou aí? Nossa, tinha umas armas, umas armas, umas facas. Ah, tem uma mochila aqui atrás. Tem? Tem. Você tem um barulho de tiro? Não, até agora não. Ó, um taco de golfe aqui, ó, gente. Pega aqui pra você. É, eu já peguei, acabei de pegar aqui atrás. Pegou? Ih, agora escuta aí. Escutou? Escutei. Estou aqui dando uns treco aí. Yuri Magazine. Não sei se você pega a faca. Ó, tem uma frigideira aqui. Cara, eu acho que eu caí no barco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Santão. Nossa, relétrica, mano. Nossa, já era. Chupa. Ó o barulho. Não tem, não tem. Parece que meu pai peidando. Ó. Mira. Tá com o de golfe. Pegar esse chapéuzinho aqui pra proteger. Mochila. Nossa, facona aqui. Mira. Machado. Machado é inútil, né? Machado, mais ou menos, cara. Acho que ele mata se ele cobertar de direita na cara do cara. Ah, mas o taco de golfe, será que não é melhor? Mais longo? Ah, sim. O taco de golfe chega mais rápido na cara. Quem tá atirando? Se não for o cara aqui em cima, eu não sei. Tem uma cama aqui. Careta. E madeira. Ah, é você que tá aqui. Nossa, já é? Não, medo, madeira. Tá, se eu ver essa água aqui, é molde. Não tem importância. Vamos levar ela. Será que o cara não tá aqui em cima? Não tá. Eu tô aqui em cima. Ah. Acorda. Nossa, armou o colete. Pelo menos se eu tomar um teco, eu não morro no teco só. Esse colete resolve mesmo? Resolve. Diminui um pouquinho, muito tanto. Ai, quebrei a perna. Descobrei. Descobrei. Tá, peguei um galãozinho de gasosa ali. Oh, 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 vem pra cá, não. Deixa eu ver se cidadãs, vem aqui. Nossa. Nossa. É pior que morrança, pô. É tipo um combo. Tá nada aqui, nada aqui. Nossa, um tanto de item aqui. Nem tinha visto isso. Acho que o que morreu aqui, hein. Acho que essa mochila é melhor que a minha, hein. De escola é. Olha o cara aí, o cara aqui na frente aqui, ó. Mochila azulzinha. Deixa eu dar um de jack stripador aqui. Vai, aproveita. Preciso de ajuda aí. A gente chega perto, ele tá explodindo. Caraca, eu não mato. Nossa, mata ele. Mata ele. Caraca, eu tô tentando, mãe. Ele? Aê, hack. Achamos o hack, ó. Ah, ele é hack mesmo. É, ele não toma dano? Ah, lufa, irmão. Caraca. Caraca, ó. A gente tá levando teu corpinho pra você que volta à vida. É. Não tem nada de bom, deixa eu ver. Swift, eu quero essa aqui. Até achar a coach, arma pra mim. Deixa as reléquias no primeiro aqui, que é um negócio. Nossa, o cara nem tomou dano e não morria. Cara, eu devia ter fasteado ali umas 10 partes ali. Não, e fora que eu também dei altas porradas nele. Tem que ver quem que tava dando uns tiros aqui. Eu sei que o cara que tá dando os tiros matou o cara na frente ali, que não tinha item. Do nada aparece. Aparece um monte de item. É? Vamos aqui pra cidade da Ruda Banana aqui, ó. Ah, mais perto, pelo menos da cidade pra cá. Volta a semente aqui dentro. Vai pegar? Hum, não. Aqui geralmente tem comida, né? Chocolate. Eu peguei aqui, ó. Mode. Já tinha um chocolatinho só. Mode. Munição de 12. Deixa eu ver o que é aquilo ali na frente. Flecha. Munição. 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 Quando ele tá jogando single play, não acha tanta arma. Agora que nem quer uma, não aparece nem ferra. Ah, mas que a galera passa rapelando tudo, né? Não. Não, não. O pessoal não perdoa, não deixa nada pra ninguém. Cara, até agora eu não testei como que é isso daqui destruindo a árvore. Ah, já testei. Ó o supeirinho aqui atrás. Tem alguém morando ali, tinha uma armadilha ali. Derrubar a árvore. Fata machado, tem tudo aqui. Caraca, mataram o cara aqui. O cara droppou isso daí, acho que o negócio é droppar. É, é rápido. Não tanto quanto eu pensei que era, mas é bom. Não, pra você ver como a violência fala alto nesse jogo, né? Você tá com a motosserra aí. A maioria que pega eu nunca uso em árvore. Nem sabe que dá pra derrubar árvore com isso. Pior que eu já tô com o roubo de lenhador mesmo. Ah, já era? Fechou? Tem um bloco que fica assim. Partiu, ela foi igual. Ah, tem um BR aí, ó. É. Demorou. Meu Deus, que pergunto, você me dá louco. Eu observo essa zoeira. É tão legal fazer isso daqui, cara. O sonzinho? É. Nossa, cheio das peles de animal aqui. Olha. Cheio de escuro. Eu vi uma mochilinha de pele de animal. Ei, você sabe fazer algum item com pele de animal aqui? Eu vi uma mochila. Como é que faz? Ah. Eu só vi, só. Tem mais pele aí? Deixa eu ver se eu consigo fazer com o que tá aqui. Dá pra não fazer a casa já. Dá, dá. Ué? Não mostra como é que faz mais? Caraca, velho, que barulho é muito ruim. Muito chato, né? Tem que parar. Tem que parar. Não sei como é que faz uma calça com isso. Que isso, Josi? Fiquei me atrapalhando. É troca de trampo, então. É. Ó. Olha aqui. Que vista bonita fica, sem azar. Nossa. Falou a voz do progresso. Vamos ver tudo, mano. Vamos desmatar tudo. Vambora, vai. Será que você vai bater no Steel? Será que isso sai de sangue? Eu consegui chegar perto dele. Peraí, peraí, peraí. Ah, maldito. Eles se... Eles se... Aqui, cara. Nossa, achei um bugado. Fugiu. Fugiu. Se eu deixar eles na reda da água, dá pra pegar, cercar eles por ali. E essa green semente aqui dá o quê? Pô, tá do lado da área militar, mano. É, então. É isso que eu falei. Vamos lá. Peraí, vamos aqui segurar, porque eu tô com trinta de radiação. Explorei o chão. Eu comei uma frutinha ali que não deu nada. Só aumentou a sua vida? Não, nem aumentou a vida. Vai pegar alguma coisa nas barraquinhas ali? Eu preciso de radiação. Tá com quanto? Radiação. Lenta. Ah, tô com... Não é tanto, mas... É, bom prevenir. E aí na frente vai que não acha o cantilzinho. Vai ter uns caras ali na frente, os Delce aí. Aqui, ó. Já era, achou? Ou você já pegou? Não, eu peguei agora. Eu peguei pra aumentar, curar as pernas quebradas. A tala. Vai andar na ponte? Não, só vou ver aqui na frente. Só se a gente vier aqui, não é vazado já. Ponte da amizade? Ele sempre aparece aqui. Nope. Nada. O tanque só tem ebulição. Assistir Magazine. Sério, deixa eu pegar. Se achar coach, já era. Fechou, é nóis. Quer continuar indo na frente? Nos carros tem as coisas. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem uma bugada aqui pra mim. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tem uma manobra aí. Ah, claro. É certo. Ele de dentro dos carros, eu sei que tem as coisas. Ó a pressão da Switch. De novo a Switch? Switch. A arma que é bom, né? Eu não acho. Colocar um boleto ali na frente, é sério? Nossa. Tem uma... Uma flecha. Flecha. Acabou, bora. Vamos lá. Nada. Não é das merda. Merda, meu aluno. Dá um mergulho. Nossa, tô sem energia. Vai colar ali na base militar? Vai lá, né? Vamos lá tomar um teco na cara. Sim. Nossa. Eu sei que o cara que tava abandonado tava cheio dos itens. Só que ele tava na parte lá do cemitério. É que eu não sei o que eu sou dos três, não. Os três são muito bonados. Mas ainda chama... Pankillers. Nossa, já respawnou? Cacete. Caraca. Acabamos de chegar aqui. É, mas não deu. O que que respawnou ali? Pankiller e Purificator. Purificator tá bom já. Tá, Scrap Metal Shells. Não, não quero. Acabou de achar aí? Aham. Onde esse cara tá morrendo? O cara tem pegado um cagando no meio do mato ali. Pegando o item ali e matou esse cara aqui. Momento de fraqueza. É. Nossa, tem umas árvores diferentes aqui. Parece que tem mais árvores agora. A pena nunca passa pra essa parte. É, a gente vai só pra estrada, só. São pessoas direitas. Deu tempo aqui já. Já deu? Não, adeus pra galera, então. Eu acho que ela não vai contar ninguém aqui, né? É, então. Ah, só mais pra frente. É demorar. Então é isso aí, galera. Like favorito, se não for inscrito, se inscreve aí e entra no server que tá da hora aqui. Valeu, galera. E pra ver tá aí na descrição, se gostou, joinha, favorito. Depois de deixar o canal da gente aí na descrição, se inscreve lá. E falou, galera.